Os trabalhos do Poder Judiciário Piauiense para o ano de 2024 iniciaram com uma sessão solene na sede do Tribunal. Presentes os representantes de outros poderes, órgãos públicos, entidades da sociedade civil, além de membros da corte e de servidores. O deputado Henrique Pires representou o Poder Legislativo. Os trabalhos foram abertos pelo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Ilo de Almeida, que em sua fala destacou os avanços do Tribunal Piauiense e as prioridades para o novo ano judiciário. Tivemos realmente avanços inéditos em 2023 e nós não vamos querer inventar a roda. Vamos querer com muito trabalho, com muita disciplina, dar continuidade aos nossos programas, avançarmos e consolidarmos os nossos programas que, graças a Deus, estão bem alinhados com os anseios populares. São três grandes programas, o programa Justo Acesso, o programa Regularizar e a implantação do Rio de Garantia. Durante a solenidade foi feita a leitura do Balanço das Atividades de 2023 do TJ Piauí pelo decano da corte, o desembargador Haroldo Ren. Foram citados os números e as ações, como a ampliação dos serviços e os avanços tecnológicos. Um dos destaques do balanço das ações de 2023 do Tribunal de Justiça do Piauí é a conquista do selo ouro de qualidade nos serviços prestados à população, conferido pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, além de premiações de ações como a de combate à violência contra a mulher. O tribunal está comemorando os bons números das 11 metas estabelecidas pelo CNJ. A expectativa é que no ano de 2024 seja de muito trabalho para a corte. Representantes de entidades destacaram o empenho do TJ Piauí. As expectativas são muito boas. Nós sempre acompanhamos o trabalho do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário no estado do Piauí. Temos evoluído muito, enquanto Justiça, com vários reconhecimentos, várias premiações, e a gestão do desembargador Ilo tem sido uma gestão muito bem sucedida. E nós, enquanto Defensoria Pública, que fazemos parte desse sistema de Justiça, também temos boas expectativas, tanto em relação ao desempenho do Poder Judiciário, quanto em relação ao nosso trabalho respeitoso e parceiro com esse poder tão importante. O ano Judiciário começa com os desafios de que a Justiça seja mais séria, de que realmente as demandas que aqui chegam sejam julgadas, decididas. O Judiciário Estadual tem melhorado muito com o passar dos anos, mas ainda está buscando o ideal. Mas com certeza, neste ano, que é um desafio e ano também de avanços, através do aparato tecnológico, através de nomeação de novos juízes, de novos colaboradores. E a OAB Piauí sempre colabora com o Tribunal, através da nossa Comissão de Relação com o Judiciário, através dessas pautas que são comuns de levar realmente a Justiça ao cidadão piauiense. Então nós estamos muito confiantes que este ano de 2024 também será um ano promissor, e será um ano de conquistas para a Justiça piauiense. Mais de 70% de aprovação, isso mostra que trabalharam olhando para a sociedade, principalmente os mais vulneráveis, mas com justiça, como já diz a palavra, justiça, poder judiciário. Ainda durante a solenidade, foram premiados os membros da Corte e servidores que desenvolveram projetos de boas práticas realizadas pelo Tribunal. Tchau!